Que imagem nossa, hein? Que? Imagem boa Tem a não ser cara essa câmera, esse equipamento Tá vendo, tá não? Não tô vendo nada, tô vendo Carregando muda E aí E aí Amém. 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 A cama gravando eu, plantando grama, plantando, muda rapaz. Olha aqui rapaz. A cama gravando eu, plantando muda, olha. Olha lá, você tá chegando agora lá ó. Não quero aqui. Ok. 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 A Câmara Filmana. Ok. Aí eu peguei, voltei o HD do TVR e tô repetindo a gravação e gravando com outro celular. Eu não sei ainda mexer ainda. Entendeu? Aí eu tô gravando. Hoje é 8. 8 do 9 de 2020. Tô recuperando aquele fundo, aquela área lá em si, no fundo da aula. Recuperando essa área ali. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meio ambiente, né? Então, a gente... São todas árvores de procedência florestal, frutifra de procedência florestal. Como açaí. É... Buriti. Cacau. Seringa, né? Para os animais comer a semente. Seringa. É... Outra fruta a mais. Que até esqueci agora. A V Might Say Mood. está sendo plantado ali no fundo é uma área e APP é um APP área de preservação permanente o que eu fiz vocês podem ver as valas que foi feita as valas que foi feita para escoame da água é uma área não é banhadão não é uma área, é uma chacrinha não é banhado não entendeu mas é para conseguir as frutas aí bem você tem que, não pode ficar na água pura não é estar boa para ficar na água pura até estar boa tem que pegar a raiz no fundo dela no fundo do lago então ali foi feita a drenagem do solo drenagem de água em volta todinho aí ficou firme aí estou plantando em algum lugar ficou seco mesmo seco, seco pela terceira vez que eu pranto quarta vez que eu pranto primeira vez eu plantei na parte de cá na primeira etapa na segunda etapa eu plantei aí os animais do vizinho comeu aí plantei de novo andou comendo de novo aí eu cerquei cerquei fui lá no viver da prefeitura de novo peguei reforrestei aí 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 não comeu não agora agora eu eu me deu para me recuperar esse fundo aí recuperar eu sei que eu não vou alcançar toda toda essa essa área totalmente recuperada eu vou recuperar mas não vou ver nem produzir o buriti mesmo demora 20 anos 30 anos a produzir não tem não tem condições agora o açaí não o açaí já está já né começa da semente com 5 anos 5, 6 anos talvez alcance até lá mas eu vou desfrutar da batata banana entendeu é outras frutas mais outras coisas que eu plantei quiabo né tem muito quiabo entendeu giló foi plantado giló quiabo perto dessa área de cá ó essa área de cá dessa casinha pra cima quiabo perto né que briefing mais só Não, não faz bagunça não. Deixa eu gravar o negócio aqui, rapaz. Uai. É minha amiga. Bolinha. Ah, tem um mórgono também. Tem mórgono também. Tem o... É madeira que a pessoa planta nunca pode cortar. É proibido o corte dela. Pode ver o horário que eu plantei, ó. É o 8 do 9 de 2020. Comecei a plantar 9 horas e... 13 minutos. Tá com 9 horas... 9 horas e 27 minutos. Claro que eu tenho... Tá com 13 minutos e... 50 segundos funcionando, gravando. O DVR gravou... Grava o DVR, grava, né? Grava todas as câmaras. Grava tudo de um movimento, né? Aí o que acontece? Eu voltei pra trás... Coloquei a imagem e tô gravando com o outro celular. Ah, tá com 3 minutos. Ah, tá com... Ah, tá com... É... Tá com 3 minutos. era tudo esse capim aqui, capim elefante capim de animais ele plantou e deu um problema zero pra mim acabar com ele não cabe ainda não coloquei fogo dentro da lata e a lata em cima da moita mesmo assim 98% sobreviveu, é impressionante olha lá, aqui lá é cacau e seringa se eu for lá no canto de lá é seringa olha lá, é seringa mesmo eu amo fazer a natureza funcionar, tá? eu dentro do quarto, né? dentro do quarto aqui gravando tudo, né? o que foi gravado 8 horas a partir de 9 horas e 13 minutos e aquela moita, ela é a moita de de Criciúma eu chamo Criciúma que a Criciúma mesmo é de fazer balar essas coisas essa moita, essa moita que é onde eu tô entrando atrás dela lá, ó é... atrás desse cenário de filmagem que eu fiz ali um banheiro, um banheiro uma privada onde a mulher tá indo lá, lá atrás essa é uma moita só tinha ela, o resto tudo é capim elefante olha lá, eu tô lá atrás, lá plantando lá atrás é uma chacrazinha aqui com tudo, né? aqui na minha propriedade é aqui na minha propriedade é tem 11 câmara 6 do DVR e o resto é inteligente 6 do DVR o resto que eu tô gravando pra lá é DVR virei pra lá tava gravando pra piscina eu uso ela pra gravar a piscina, né? de lá pra cá um pau bem alto, né? bem feitinho aí eu viro ela pra trás pra gravar legal pra caramba vou parar agora passou da hora de dormir vou parar de... eu tô gravando aqui eu tô deitado eu vou mostrar pra vocês que eu tô deitado aqui olha lá lá em cima é DVR ó vocês tão vendo lá em cima ali é o monitor ali é o monitor que eu tô gravando ó agora é claro agora é preto e branco porque é de noite, né? é tarde à noite aí lá em cima eu vou gravar lá é a televisão vou mostrar pra vocês a televisão ó lá a televisão lá é o que eu vou mostrar pra vocês agora aí vocês podem vê-la olha lá todas as câmeras tem uns ocultos aí que não pode ser colocado aqui ó tá vendo aí? então ali é a televisão é o monitor da televisão, né? tá captando tudinho ela ó é é essa aqui ou que é do 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 a Lachamar lá atrás essa aqui, ó essa aqui daqui de casa pra piscina lá é da rua né da inteligente essa aqui do DVR essa aqui da rua do DVR essa aqui do DVR então é como vocês estão vendo aí ó da piscina não tem nada da piscina não tá gravando nada agora só tá gravando daqui ó lá da rua tá gravando e a da rua voltou a gravar a a da piscina tá gravando a piscina tá gravando da 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 o fundo lá ó quando aparece o homem andando esse não tá gravando esse aqui, ó se tiver algum movimento de gente lá dá pra saber a lei é real ó o horário tá aqui esse aqui é o monitor daqui tô gravando isso aqui ó aqui que eu tô gravando aqui é real eu tô lá atrás da moita ó lá apareceu eu o louco meu o que que eu tava fazendo atrás da moita o louco meu o que que eu tava fazendo atrás da moita a mulher sabe do que eu tava fazendo atrás da moita ó a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher